Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje tá super legal e eu espero muito que vocês gostem que eu tô trazendo não uma nem duas, mas três dicas caseiras pra você fortalecer e manter as suas unhas grandes e fortes quem tem me acompanhado aqui no canal atualmente sabe que eu não tô usando a minha unha grande eu tô preferindo manter ela curtinha, porque eu fico fazendo muitas coisas dentro de casa ela compra, lava banheiro então eu estou preferindo manter assim esse vídeo eu gravei já tem um tempo, na verdade e tava perdido lá no meu computador, então eu tinha duas opções ou eu trazia pra vocês, mesmo assim ou eu simplesmente apagava e são dicas muito legais, então eu falei não, vou levar pro canal, porque eu sei que vai ser útil são fotos reais, são fotos da minha unha mesmo, tá? se alguém tiver dúvida, eu acho que isso não vai acontecer aqui mas se acontecer, de ter alguma dúvida os meus primeiros vídeos, tem vários vídeos meus com a unha enorme inclusive ela sem esmalte então vocês conseguem ver que era a minha unha mesmo tô trazendo três opções aí, vocês não vão gastar nada vocês vão fazer em casa no vídeo eu tô passando com a unha pintada mas mantenham as unhas sem pintar na hora de fazer a receita, tá? foi só pra demonstração mesmo mas sempre quando eu usava a receita eu passava na minha unha sem esmalte e aí depois você pode pintar normalmente você pode usar essa receita todos os dias e é isso, então vamos pro vídeo pra essa primeira receita você vai precisar de leite e de cebola comece colocando um pouco do leite em um copo e em seguida corte um pouco da cebola com a ajuda de um cotonete aplique nas unhas limpas e deixe agir por 20 minutos para a próxima receita você vai precisar de ovo e de azeite de oliva extra virgem primeiro a gente vai quebrar o ovo e separar a clara da gema feito isso nós vamos utilizar apenas a gema adicione uma colher de azeite de oliva e misture bem você vai mergulhar suas unhas nessa misturinha e deixar agir por 10 minutos e pra nossa terceira e última receita você vai precisar de limão e de alho primeiro nós vamos picar o alho em seguida você vai espremer meio limão depois disso você vai machucar o alho nessa misturinha e aplicar na unha também com a ajuda de um cotonete e deixar agir de 10 a 20 minutos bom gente então esse foi o vídeo espero muito que vocês tenham gostado se gostaram não esquece de curtir muito de comentar aqui embaixo o que você achou do vídeo se inscreve no canal e me siga no meu instagram também e é isso gente um super beijo fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau